Eu volto atrás da minha decisão, pelo bem do meu coração Você pode até dar bem, mas eu não, eu não Eu faço tudo o que tiver que fazer, pra te ter de volta Pra amar você, pra amar você Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me dá de volta ao teu amor Me dá de volta ao teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus